Fala aí galera, boa noite, tudo bem? Desculpa o atraso aí, eu tava me guiando pelo outro relógio e ele tava atrasado, quando eu fui ver agora, já eram 6h05, desculpa aí pelo atraso, valeu gente? E aí, temos novidades, né? Tamo voltando aí, dia 17, vamos lá com toda a força, com toda a garra, né? São quase 120 dias parados, né? Nessa agonia, vai, não vai, vai, não vai, agora vai de uma vez, né? Vamos com força, vamos se empolgar aí, voltar, seguindo as regras direitinho, todo mundo com máscara, higienizando as mãos, tudo de boa que vai dar certo, dessa vez a gente consegue, né galera? É isso aí, Regina, Eliana, então vamos lá, como eu já tô um pouquinho atrasado, vamos então começar aí, tá beleza? Sentadinhos mesmo, tá? Vou chegar aqui pra trás agora, aí, pernas cruzadas, outras cruzadas relaxadas, ok? Braços relaxados, inspira, expira, inspira, inspira, expira, 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 espira, Um, eleva o tronco, perfeito, vamos fazer a adução, ó, fechando, vamos abraçar as pernas pela frente, coluna alinhada, fica oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, vamos estender, vou virar de lado, estendam a perna direita à frente, deslizando a mão direita em direção ao pé, fica, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, retorna, flexiona o joelho direito, estendam a perna esquerda, deslizou a mão esquerda, fica oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, retorne, Isso, abraçem agora por trás da coxa, coluna alinhada, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, Marqueou a coluna e flexiona o pescoço, a testa em direção aos joelhos, ficou, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, Continua na posição, só estendendo as pernas, com a coxa abraçada, o tronco acompanha o movimento, fica, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, Relaxa os braços, estendendo as pernas, deslizem as mãos em direção aos pés, não precisa imprimir força, fica, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, Sobe, subiu, vamos flexionar o joelho direito e cruzar a perna direita sobre a coxa esquerda, abraça, coluna alinhada, ó, Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, mão direita vai lá atrás, apoia, faça uma rotação do tronco, ó, olhando por cima do ombro e fica, Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, retorna, estendendo a perna direita sobre a esquerda, alongou lá na frente, Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, retorna, descruza, flexiona o joelho esquerdo, cruza a esquerda sobre a direita e abraça, Coluna alinhada, hein, ficou, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, apoiando a mão esquerda atrás, façam a rotação do tronco, olhem por cima do ombro, Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, retorna, estendendo a perna esquerda sobre a direita e alonga, Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, vamos retornando, descruza e alonga novamente, ó, As mãos em direção aos pés, vamos ficar oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e retorna, retornando, perfeito, Eu vou mudar de posição, para todo mundo me visualizar melhor, tá? Aqui, as pernas continuam estendidas à frente, tá ok? O tronco vem para o lado direito, apoiando o antebraço, ó, apoia o antebraço direito, tronco na lateral, Vamos flexionar o joelho esquerdo, ó, tentando pegar o pé atrás, ó, fica, se não conseguir pegar o pé aqui atrás, pode deixar, ó, repousando aqui, tá? Fica oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, soltou, ó, vem trazendo, vai abraçar, ó, o joelho vem na linha do ombro mais ou menos, Pode abraçar por trás da coxa ou pela frente da perna, ó, fica aqui, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, Elevou a perna, deslizando, a mão pode ficar atrás da perna, atrás da perna ou da coxa, ou quem conseguir lá no pé, pode segurar lá, ó, e fica, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, Relaxa, relaxa um pouquinho, ó, deixa essa perna descer cruzando, ó, ela cruza direito, ó, aqui na frente, aí vamos relaxar o tronco, ó, deita e leva o tronco atrás, ó, faz a rotação do tronco, ó, fica, oito, sete, seis, cinco, quatro, Três, dois, um, vamos retornando, retornou, apoiou, pode flexionar, ó, o joelho esquerdo, apoia aqui atrás, ó, retorna o tronco, apoiou, com a mão esquerda, Vocês vão empurrar o joelho para trás um pouquinho, ó, um pouquinho, ó, fica, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, relaxa, agora, estende a perna esquerda, ó, na lateral aqui, e sobe, então, ó, perna direita para frente, esquerda, na lateral esquerda, Desliza a perna esquerda na direção do pé, se não conseguir a mão vai até onde der, deixa o braço direito vir por cima, relaxado, ó, tronco na lateral, ó, como se fizesse encostar a orelha no joelho, fica, oito, sete, seis, cinco, quatro, Três, dois, um, vem retornando, retornando, deixando a mão direita apoiada, mão esquerda, apoia embaixo do joelho, a esquerda, ó, faz aqui, ó, a alavanca e a luz, ó, deixa ele descer aqui na frente, ó, fica, oito, sete, Seis, seis, cinco, quatro, três, dois, um, faz a abrição, ó, podem apoiar as mãos lá atrás, ó, traz a perna esquerda junto da direita, e vamos alongar lá na frente, vai lá, alonga, deixa eu ver quem tá aí, Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, malu, fala malu, isso aí, vamos acompanhando, hein, gente, que eu tô lá de longe, só chegando mais perto pra ver, vamos lá, as pernas unidas, ó, alongou, sobe, quem tava alongando, perfeito, Agora, vamos flexionar o joelho direito, flexionou, vamos deixar o tronco vim para o lado esquerdo, apoia o antebraço esquerdo, mão direita, pega o pé direito lá atrás, não conseguiu, já sabe, pode deixar a perna repousando, Fica, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, perfeito, vem relaxando, ó, vai abraçar, o joelho vem na linha do ombro, pode abraçar pela frente, ou por trás da coxa, fica aqui, ó, oito, Sete, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, eleva a perna, com delicadeza, desliza a mão, não conseguiu chegar lá em cima, deixa apoiada, fica, oito, sete, seis, Dois, cinco, quatro, três, dois, um, aí, ó, vamos descer a frente, ó, ela desce cruzada, isso, e relaxa, pode deitar, oito, sete, seis, Três, cinco, quatro, três, dois, um, aí, nós vamos retornando, traz, flexionando, ó, aqui, retorna o tronco, ó, pode apoiar o antebraço, com a mão direita, empurra o joelho para trás um pouquinho, ó, Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, perfeito, relaxa um pouquinho, estende, ó, a perna direita na lateral, a perna esquerda à frente, desliza, Mão direita, e vem com o braço esquerdo relaxado, ó, fica, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e retorna. Apoiando, ó, mão esquerda, mão direita embaixo do joelho, faz a alavanca, fez a alavanca? Adução, ó, joelho desce, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, faz a abdução, aí, ó, vem fechando, ó, estendidas, A alavanca, vai lá, fica, seis, cinco, quatro, três, dois, um, retorna, retornou, isso aí, vamos unir a sola dos pés, ó, uniu. Cada um no seu tempo, no seu limite, paradigmas, fica, oito, cinco, quatro, três, dois, balança. Quatro, três, dois, um, parou, vamos flexionar o tronco à frente. Dois, 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 e sobe, subiu, vamos agora, ó, afastar as duas pernas, afastou, isso. Vamos deslizar as mãos em direção aos pés, e fica, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Aí, a mão direita, vem na direção do pé esquerdo, de frente para o joelho, ó, fica oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Vem por baixo, para o outro lado, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Então, ao meio agora, vem até o meio, as mãos, ó, os braços ao centro, ó, as mãos ao centro, flexiona o tronco, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e volta. Retornou, deixou as mãos apoiadas atrás, isso, suavemente, vem, ó, batendo com as pernas no solo, ó, suavemente, ó, vai batendo, 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 até juntar. Juntou, parou, balança o quadril, quatro, três, dois, um. Parou, alongue lá na frente, fica, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e sobe, perfeito, ok, vamos, ó, cruzar as pernas, cruzei, se sentir desconforto, como eu sempre falo, pode deixar as pernas descruzadas e relaxadas. Braços relaxados, inspira, expira, 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 relaxa o tronco, Voltou, isso, aí agora eleve os braços, entrelaçando os dedos e alongar em cima. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Soltou, flexione o cotovelo direito, apoia com a mão esquerda, ó. Fica oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Eleva e relaxa o tronco à frente, vem. Quatro, três, dois, e vem subindo. Subiu, coluna alinhada, vamos apoiar o pescoço para o lado direito. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E vamos mudar o lado. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Retorna. Entrelaçou os dedos atrás da nuca e flexione o pescoço à frente sem empurrar, hein? Não empurra. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Vai elevando e afastem as mãos da nuca. Ó, quatro, três, dois, um. Vai relaxando e soltando, ó. Soltou? Vamos novamente relaxar o tronco à frente. Fica em quatro, três, dois, um. Sobe. Deixem braços relaxados. Vamos fazer a rotação de ombros para trás, ó. Ó, quatro, três, dois, um. E a rotação para frente. Quatro, três, dois, um. Parou. Perfeito. Venho aqui, ó. Rotação medial do braço. Direito, apoia com esquerda, ó. Apoiou? Girou o pescoço para o lado direito. Fica. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Bom, abre os dois. Oito, sete, seis, três, dois. E vem, ó, novamente. Relaxando. Relaxa a frente. Um, dois, quatro, três, dois, um. Sobe. Isso. Deixem braços relaxados. Nós vamos agora, ó, flexionar o pescoço à frente. Quem tem problema na cervical, não executem esse movimento, tá? Vai deixar o pescoço só relaxadinho, paradinho. Quem não sentir nada, pode fazer. Nós vamos fazer a circundação do pescoço. É um giro completo para um lado e para o outro, ok? Flexionou o pescoço à frente. E vamos lá. Circundando, ó. Giro de 360. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Três. Dois. Um. Chegou lá na frente, ó o contrário. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Chegou à frente. Elevem o pescoço. Perfeito. Entrelaçando agora os dedos lá atrás, ó. Sentiu, tá? Dificuldade, desconforto neste movimento, podem deixar as mãos apoiadas aqui, ó. Atrás, tá? Quem conseguir entrelaçar os dedos, ó. Projetando o ombros para trás e para baixo. Abre o peitoral. Quatro. Três. Dois. Um. Vai relaxando. Entrelaça à frente. E empurra, ó. Arqueou a coluna, ó. Relaxa. Quatro. Três. Dois. Um. Soltou. Relaxa o braço. Eleva. Inspira. Expira. Inspira. Expira. E relaxa o tronco lá na frente. Quatro. Três. Dois. Um. Retornando. Perfeito. É isso aí, galera. Vamos me aproximar agora. Tá? Tenham uma boa noite. Um ótimo final de semana a todos. Aguardo vocês na próxima sexta ainda, né? E a partir do dia 17, todo mundo de volta, hein? Esperamos vocês lá conosco novamente, pra continuarmos lá. Eu e nossa equipe toda, né? Eu e a equipe de professores estaremos lá aguardando vocês de braços abertos. Pra matar a saudade. E o retorno aos nossos treinos, aos nossos alongamentos, enfim. Né? Ao nosso convívio, todos juntos, como sempre. Um grande beijo a todos. Uma boa noite. Um excelente final de semana. Não esqueça, amanhã, a aula da professora Cissa. Ok? Eu esqueço sempre o nome do professor que dá aula depois dela. Ok? Então, nós temos duas aulas seguidas. Dez e onze. Tá bom? Então, um grande beijo. Uma boa noite a todos. E até.